E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Aproveito para pedir para você curtir o canal, seguir, que é muito importante para nós, é o que a gente espera de você, que você assista, curta e espalhe para os amigos de vocês, óbvio, né? Olha o que o canal está trazendo para vocês, Mestre Hickson Gracie. É algo que eu já estou buscando há muito tempo e eu acho que é algo que até aprendi com ele. Perseverança, persistência. A gente vem conversando há algum tempo e chegou a chance do canal ter essa oportunidade de conversar com o Mestre Hickson. Mestre, grande prazer ter o senhor aqui no nosso canal. Obrigado. Prazer é todo meu, Sandro. Sei que você é um grande advogado do Jiu-Jitsu, vem representando a gente aí na forma de expandir a massa-arte que a gente gosta tanto. Quer dizer, eu que agradeço a participação do seu programa. Obrigado, Mestre. Então vamos lá, vamos tentar voltar, voltar lá na infância. Mas sair do trivial, né? Porque todo mundo sabe que vocês começaram, quer dizer, antes de colocar a fralda, colocaram o kimono. Mas qual seria uma primeira recordação do que é o Jiu-Jitsu na infância? Como é que o Jiu-Jitsu entrou na cabeça? Pô, isso que eu faço aqui é Jiu-Jitsu, né? Não tô jogando bola nem nada. Como é que foi esse despertar que fazia Jiu-Jitsu? Lá na infância? Olha, Jiu-Jitsu é uma coisa que já vem no DNA do nosso, da família, né? E nós crescemos praticando Jiu-Jitsu e tendo como referência esse conforto de agarrar, de se abraçar, de se sentir. E esse processo de desenvolvimento dentro do Jiu-Jitsu, ele vem mesmo antes da sua própria consciência do que você tá fazendo. Porque eu me lembro com o meu filho, Kroon e Robson, eles começaram a brincar Jiu-Jitsu, bebezinhos ainda. Eu botava a mão por dentro das pernas deles e sacudia pra eles terem maior sensibilidade da coxa, do uso das pernas. Brincava de fazer cócega no pescoço pra eles aprenderem a se defender. Ou seja, não é relacionado à luta, mas é relacionado ao convívio, ao corpo a corpo, à naturalidade que é desenvolvida através desse carinho físico, dessa maneira sensível de você lidar com a pessoa sem medo de machucar, sem medo de ser machucado. Mas você começa a entrar numa coreografia, numa interpretação de manobras que fazem com que você abra a sua cabeça pras possibilidades, entendeu? Então, o Jiu-Jitsu, ele é incorporado à pessoa de uma forma recreativa, de uma forma lúdica, de uma forma interessante pra você descobrir as suas possibilidades. E nunca como um desafio, como uma luta, como uma arte marcial. É uma coisa que vem pra incorporar na sua sensibilidade, na sua capacidade de entender o mundo de uma forma mais próxima, de uma forma mais agarrada, entendeu? Então, esse crescimento dentro do Jiu-Jitsu faz com que você se sinta com maior alcance, com maior poder de interatividade, porque você tem conforto em qualquer distância. Então, até numa brincadeira infantil de criança, quando você não tem esse conforto, você não tem essa intimidade com ficar agarrado, com embolar, com brincar, com dois leões fazem quando são pequenininhos. Quando você não tem essa intimidade, você se sente um pouco acoado, um pouco nervoso. E a primeira grande influência que o Jiu-Jitsu teve pra mim foi eu saber que eu estava completamente confortável, completamente seguro em tentar me agarrar, brincar, ser pendurado, ser jogado, ser rodado pelos meus mais velhos e criar uma parte recreativa que incorpora todo esse sentimento animal que é desenvolvido pelo carinho, pelo contato, pelo agarrar, por separar. É uma coisa bem primitiva do ser humano, mas é essencial pra que você tenha esse conforto espiritual.